Fala, Cripto Atraílias! Começando mais um vídeo aqui no canal, fazendo um check-in rápido no Bitcoin para a gente ver o que está acontecendo. Agora a gente tendo um repique do fundo do movimento, né? A gente formou, olha só, o repique já foi grande o suficiente. Olha, puxa a Fibonacci de cima até o topo do movimento, passou de 0.382, invalidou uma bandeira de baixa. O repique já foi grande o suficiente para a gente buscar uma base de preço superior ao fundo quando ele for formado. Olha só, formamos o topo, agora o Bitcoin está corrigindo um pouco, tentando criar um fundo ascendente para tentar um pivô de alta no tempo gráfico de 4 horas. Então, o que acontece? Se você perdeu essa movimentação toda de baixa, se você perdeu essa movimentação toda de alta, você estará esperando por esse fundo ascendente para tentar alguma posição, porque provavelmente diante do flush que a gente teve, do RSI super extremo, do clímax no volume, esse fundo vai segurar por hora e a gente vai ter aqui, olhando no diário, o diário eventualmente vai subir para formar um topo descendente contra o topo anterior e a gente vai ficar dentro desses níveis aqui de 42 mil dólares e 57, 650 por um bom tempo. Então, acredito que a gente vai ter até um padrão de equilíbrio no tempo gráfico diário. Assim, essas quedas, quanto mais você ver quedas como essas, quanto mais você participar de movimentos de queda como esse, mais nítido e mais prático vai ficar para vocês operarem nas próximas. Então, esse movimento de queda foi muito similar ao que a gente teve no ano passado, quando o Bitcoin bateu os 30 mil dólares e tem uma live até aqui no canal que eu abri quanto o Bitcoin estava batendo os 30 mil dólares, volta lá no dia da queda e veja entrando all in quando teve o clímax no volume junto com o flush. Então, clímax no volume é quando você tem o maior volume de negociação de todos os tempos, olha só quanto tempo a gente não tinha um volume tão alto de negociação no Bitcoin. Então, muito tempo sem ter um volume altíssimo de negociação, com clímax no volume, clímax no volume com RSI extremo e a grande movimentação toda de preço. Isso indica que provavelmente encontramos o fundo por hora e agora a gente deve apertar aqui no tempo gráfico diário dentro desses níveis. Por quê? O preço abriu muito, criou um espaçamento muito grande e agora o preço precisa descobrir... Está sem foco aqui a câmera. E agora o preço precisa descobrir novas regiões, novas regiões para ele trabalhar. Então, quem perdeu essa movimentação de queda, perdeu... Estou buscando por um fundo ascendente contra a base de preço. Eu comentei isso até lá no nosso grupo dos tubarões. Os compradores que não conseguiram entrar na queda vão adicionar posições no fundo ascendente do 4 horas e do 12 horas, observando o tempo gráfico de 12 horas nesse momento, buscando por um fundo ascendente contra o fundo anterior também. Então, esse fundo deve segurar por hora. E a gente vai, diário, tentar um topo descendente. O diário precisa romper aqui esse topo triplo quase em 50 mil dólares. 50 mil dólares como uma resistência muito nítida. Rompendo 50 mil dólares aqui, a gente vai em busca de um topo descendente. Olha só. Rompeu para cima? Não acha que o Bitcoin vai voltar para a lua? A gente só vai formar um topo descendente contra o topo anterior. Rompeu para cima, topo descendente contra o topo anterior. A tendência é nítida de baixa. A gente vai formando topo. Topo descendente, topo descendente, topo descendente, topo descendente, topo descendente, topo descendente. Tendência nítida de baixa. A gente vai formar um topo descendente. E aí tem que inverter a tendência para cima para ter qualquer chance de tentar lá um topo descendente no semanal. Depois que aconteceu no diário, depois que o pivô de alta for formado no diário, o semanal vai buscar por um topo descendente contra o topo anterior. Então um passo de cada vez. Vamos observando o diário agora. E aí tentar uma base de preço contra o fundo desse movimento para ser encontrado. Geralmente essa base de preço vem quando você tem os 5 minutos em sobrevenda ou 15 minutos em sobrevenda. A gente atingiu um pouco mais extremo aqui. Teve um repique. Então 47,700 pode ser o nosso fundo ascendente no tempo gráfico de 4 horas sim. E aí tentar um pivô de alta aqui para inverter a tendência. Então muito nítido. O que a gente precisa? Eu preciso do SP500. Olha só. A tendência é nítida de baixa no SP500. Olha o tempo gráfico de 4 horas. Topo, topo descendente, topo descendente, topo descendente, topo descendente. Quanto mais a gente perder os fundos do movimento, mais pânico vai ser gerado no mercado cripto. Mais influência o mercado internacional vai ser gerado no mercado cripto. Então quanto mais a gente levantar a partir de agora no SP500, que é o conglomerado das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, vai aliviar para o nosso mundo cripto. E um ponto interessante foi ter perdido 4,9,5 sem ter uma continuação de queda. Então a gente perdeu a movimentação, não teve uma continuação de queda. E isso faz com que a força compradora fique mais saudável e tente uma reversão. O SP500 vai abrir daqui a pouquinho, às 7 horas da noite de hoje. E eu quero ver o mercado internacional, o SP500, andando para cima essa semana para aliviar o Bitcoin e fazer com que a gente tenha uma possibilidade maior. Litecoin ficou um pouco mais extremo. Olha só, no 15 minutos. O 15 minutos bateu o sobrevenda. Então quem perdeu o repique entra nos sobrevendas, buscando pelas bases de preço contra a base anterior. Então está saudável, o mercado está extremamente saudável, apesar da grande queda. Esse clímax me indica que provavelmente o fundo foi formado. Eu comentei isso lá no grupo dos tubarões também. Olha só, quando eu escrevi as minhas ordens. No dia da queda, às 2h45 da manhã, logo depois do repique, eu falei, provavelmente encontramos o fundo para os próximos dias. Clímax, um volume grande, movimentação toda de preço. Então foi exatamente nesse movimento aqui. Olha, às 2h45, foi logo depois. Logo depois aqui, logo depois da queda, quando a gente já viu o volume. Olha só, foi nesse candle aqui, 2h45. Logo depois da queda, já imaginei que esse fundo seria o fundo do movimento devido a toda essa movimentação toda de preço que a gente já viu várias e várias vezes. E agora estamos, de fato, tendo uma boa recuperação. Então é isso. Quanto mais você ver esses movimentos, mais natural vai ficar para você ganhar dinheiro. Mais natural vai ficar para você lucrar nesses movimentos. Lembrando que amanhã começa a Semana Cripto. Na prática, eu vou te ensinar várias técnicas para você conseguir lucrar nesses cenários. Basta você garantir a sua vaga clicando no link aqui embaixo. Você tem que participar desse grupo aqui para você ter acesso a todas as aulas e saber exatamente quando as aulas vão ser. Começa amanhã. Essa semana vai ser inteira de aula. Não tem por que você não participar. Vai aprender muita coisa nova e aprender pontos. Então, mais uma vez, quanto mais você ver, quanto mais você entender, quanto mais você participar desses movimentos, mais natural fica para vocês conseguirem entender essa movimentação toda de preço. No ano passado, quando a gente teve a grande queda dos 30 mil, eu, durante uma live, comecei a escalar as ordens em 31 e fui escalando as ordens até 29 mil dólares. Então, literalmente, consegui comprar o fundo. E provavelmente, nessa movimentação toda de preço dessa semana, a gente provavelmente pegou o fundo também, que as ordens começaram a ser escaladas em 48. Fui escalando elas até o fundo do movimento. Sobrou um pouco de capital, que era para baixo dos 40 mil dólares, devido a toda a movimentação toda de baixa. E aí, quando começou o primeiro repique, começou a primeira força compradora a agir, depois desse movimento de queda, quando a primeira força compradora começou a agir, que a gente identificou que seria possivelmente o fundo, entrei a mercado com o restante do capital que faltava. Esse meu swing, eu vou sair com uma boa parte, eu já saí com 25% dessa posição, por estar próximo das médias de 12 períodos do tempo grafo de 4 horas, já saí com um belo de um pedaço, e vou sair com o restante conforme a continuação de alta no topo do diário, porque provavelmente vamos formar um topo descendente em algum lugar contra o topo anterior. Então, conforme o Bitcoin for subindo, vou saindo com 5%, 10%, 5%, 10%, conforme a cada pernada nova de alta, vou liberando capital e abrindo espaço para a possibilidade de um equilíbrio. Então, a maior possibilidade da gente ver agora vai ser um padrão de equilíbrio, a volatilidade deve diminuir entre o topo do movimento e o fundo do movimento, a gente deve formar um topo descendente, deve dar uma lateralizada por aqui, e sem muito o que fazer. Vamos acompanhando essa semana, que vai ser inteira de aulas para a gente ir aprendendo o que a gente pode fazer, como operar esses padrões de equilíbrio e como ser lucrativo em um cenário desse. Lembrando que a dominância do Bitcoin caiu bastante, conforme o preço do Bitcoin foi caindo, a dominância do Bitcoin foi caindo ainda mais, ou seja, fez com que o Bitcoin caísse mais rápido do que a maioria das altcoins. Isso devido à quantidade de liquidações que aconteceu no mundo cripto. Lembrando que a maioria dessas liquidações foram em contas de pelo menos um ano para cá. Então, a grande parte das liquidações foram nas contas novas, ou seja, muita gente nova, sem conhecimento, utilizando a alavancagem e a alavancagem é uma faca de dois gumes. Ela vai funcionar muito bem para quem entende e ela vai zerar a sua banca se você não entender. Então, para você utilizar a alavancagem, você tem que ter algum tempo de experiência, você tem que ter algum conhecimento mais elevado e ter uma consistência para você saber exatamente como você vai posicionar nessa movimentação toda de preço para não ser liquidado literalmente à toa. Muita gente que está alavancando sem utilizar o Stop Loss, essas contas não vão durar. Infelizmente, essas contas que estão sendo alavancadas sem utilização de Stop Loss não vão durar muito tempo no nosso mundo cripto devido à nossa volatilidade extrema. As pessoas alavancam 10, 20 vezes em um cenário que a gente tem movimentações de preço de 28% para 30% em um único dia. Então, essas contas dificilmente vão conseguir segurar por muito tempo. É isso que eu estou de olho no Bitcoin. Não estou pensando em adicionar mais posições agora. Eu estava de olho no fundo ascendente do 4 horas. Provavelmente estamos formando essa base de preço. Amanhã começa a semana cripto na prática. Conforme o Bitcoin for subindo, eu vou saindo com as minhas posições de swing e aí vou pensar em readicionar durante essa semana e uma possível correçãozinha no tempo gráfico diário para formar uma outra base de preço se a gente tiver continuação a partir de agora. Então, subiu. Eu vou ficar aguardando depois corrigir um pouco para eu formar mais, adicionar mais posições. Vamos acompanhando dia após dia só para dar um check-in rápido para vocês nesse domingão aqui e dar uma clareza de mercado. Lembrando que a maioria das moedas está 100% correlacionada com o Bitcoin. Ethereum com certeza é muito mais forte. Eu consigo observar aqui no 4 horas que já passou da média de 12 períodos. Inside bars agora no 4 horas quando você tem uma vela dentro de um corpo, de uma vela dentro do corpo da vela da outra. rompendo para cima, estabeleço meu fundo ascendente no 4 horas. Olha só, eu tenho a vela, o corpo da vela e aí o corpo da vela. Se a gente romper para cima da base, eu estabeleço como fundo ascendente formado acima dos 4 mil dólares em Ethereum. Extremamente provável que isso aconteça. Se não acontecer, vou buscar para uma base de preço acima da anterior. clica no botão aqui embaixo, nesse link aqui embaixo para você garantir a sua vaga na Semana Cripto na Prática. Vai ser muito interessante, vai ter muita coisa boa. Lembrando que o mercado internacional abre daqui a pouco e participa do grupo gratuito do Telegram. Tem o link aqui embaixo do grupo gratuito do Telegram ou do meu Instagram. Clica aqui para seguir lá no Instagram também. O que eu solto, vou soltar notícias relevantes sobre movimentações de preço do que acontecer no Bitcoin a partir de agora. Eu adicionei até uma posiçãozinha em Litecoin durante essa correção para tentar um fundo ascendente no 4 horas. Estou com uma posição em Litecoin quando bateu 15 minutos em sobrevenda. Falei, comentei até aqui com nossos tubarões. Adicionei posições em Litecoin durante a correção para um trade bem rápido. Foi quando entrou no 15 minutos em sobrevenda e vou tentar segurar um pouco para a gente ter mais uma continuação. E é isso, galera. As pessoas, às vezes, até comentam Caramba, mas como é que você acertou o fundo? Como é que você... Lembrando, o Bitcoin já teve várias correções dessas. Não é a primeira correção desse tipo que a gente vê. Quando você começa a identificar clímax no volume e quando você começa a identificar RSI extremo e grandes movimentações de preço, dá para a gente começar a imaginar que seria um fundo do movimento, né? Como é que 5 minutos depois da gente ter formado o fundo, olha só o nosso grande candle para baixo aqui, que foi às 2h25 que acabou subindo. Às 2h35, como que 10 minutos depois do fundo, comentei lá nos tubarões que esse seria provavelmente o fundo para os próximos dias. É tudo devido à movimentação de preço. Olha só, às 2h45 foi comentado que provavelmente encontramos o fundo do movimento. Então, como que 10 minutos depois do fundo, uma queda que vem sendo formada por 2 dias de queda, basicamente começou a queda no dia 3 de dezembro às 10h40, que esticou até o dia 4 de dezembro às 2h da manhã. Foram quase 12 horas de queda. Como é que 10 minutos depois da queda foi soltado lá que provavelmente encontramos o fundo? É devido à movimentação de preço, é devido a observar isso várias e várias vezes. Eu estou no mundo cripto desde 2014, acumulando muita bagagem que eu vou transferir para vocês durante essa semana, na Semana Cripto, na prática de forma 100% gratuita. Então, participa lá. Tem muita coisa interessante que vocês com certeza vão evoluir aí no mundo do trade. E se por acaso você foi liquidado, bola para frente. Eu nunca vi alguém chegar lá tendo desistido de alguma coisa. Não adianta você desistir, jogar toalha. Se você desistir, você estará se entregando nesse movimento e você não conhece ninguém que fez sucesso se entregando. Então, bola para frente, não desista. Liquidações acontecem todas, já passamos por isso. Basta a gente aprender, ter o conhecimento para que não aconteça de novo. Saibamos fazer o nosso gerenciamento de risco e eu vou ajudar vocês nessa missão que começa amanhã. Então, o link está aqui embaixo. Esmaga esse like, se inscreve no canal se vocês não forem inscritos. Muito obrigado por assistir. Até a próxima e até amanhã na nossa super aula às 19 horas. Quer o link da aula? Você vai ter que entrar nesse grupinho aqui do WhatsApp aqui embaixo. Espero vocês lá. Obrigado a todos. Uma excelente noite.